Olá, meu nome é Amanda, sou estudante de Biologia da Universidade Federal do Sul da Bahia e o meu trabalho é intitulado Flora Polínica no Jardim Botânico Floras, adição de sete espécies, juntamente com o estudante Giovanna Cândido e nosso orientador Jailson Santos de Novaes. Na UFSB do Campos Sociedades Costa, nós temos o Jardim Botânico J.B. Floras e ele constitui o estágio e a regeneração da Mata Atlântica, que abriga uma grande variedade de espécies vegetais. Alguns estudos prévios de levantamento florístico indicam que nesse Jardim nós temos cerca de 193 espécies distribuídas em 142 gêneros e 53 famílias de anjospernos. Outros estudos também falam sobre o potencial ornamental do J.B. Floras, identificando 86 espécies de plantas ornamentais distribuídas em 78 gêneros e 39 famílias. E vinculado a esse Jardim nós temos duas coleções biológicas muito importantes para a conservação ambiental, sendo o Herbário, professor-geral do UCP Pinto, GCPP, e a Palinoteca da Floresta Atlântica Sul-Baiana, a Palina Flores. E um limitante para o avanço de estudos aplicados em palinologia no Rio da Bahia é a falta de dados sobre a morfologia polínica das espécies vegetais que ocorrem na nossa região. E por isso esse trabalho busca diminuir tal lacuna ao contribuir para a elaboração da flórula polínica do J.B. Flores, por meio da descrição da morfologia polínica de sete espécies vegetais ocorrentes no Jardim. A nossa justificativa é que com a morfologia, a descrição da morfologia polínica dessas espécies vegetais, nós vamos auxiliar em estudos aplicados em palinologia no sul da Bahia e auxiliar no conhecimento e conservação das espécies vegetais da Mata Atlântica. Os nossos objetivos, o objetivo geral é a adição da descrição da morfologia polínica de sete espécies do Jardim Botânico Flora da UFSCB. Os nossos objetivos específicos são descrever a morfologia polínica de algumas famílias com gêneros de ocorrência não especifica no jardim e adicionar descrições polínicas de outras espécies de famílias com ocorrência não monospecífica no jardim. Devido a falta de material presente no herbário e por algumas espécies estarem fora do período de imploração durante a execução do nosso trabalho, optou-se por adicionar integrantes de famílias com ocorrência não monospecífica. Continuando os objetivos específicos, ampliar a coleção de lâminas de referência da palinoflores e formar mais recursos humanos qualificados em parinologia básica e aplicado no sul da Bahia. A nossa metodologia consiste em coletar o material polinífero nas escicatas e duplicatas existentes no herbário de SCPP para então esse material polinífero ser desidratado em ácido acético glacial e posteriormente passar pelo procedimento laboratorial do método da acetólica. Então, para o papel da lâmina, o sedimento polínico resultante é selado com gelatina glicerinada e com parafina e montada entre lâmina e lamínula. A nossa análise microscópica corresponde ao uso da microscopia ótica. Foi feita a morfometria dos polis, as descrições e fotomicrografias. Nos nossos resultados, nós temos duas famílias de ocorrência na moda específica, a família Buceraceae com a espécie Prótio Epitáfilo, a família Cucurbitaceae com a espécie Citrus Lanatus e cinco famílias com integrantes de ocorrência na moda específica no Jandim, sendo a Família Fabaceae com a espécie Pelotoforo Dubil, a família Litraceae com a espécie Lajastroemia Índica e a família Plantagenaceae com duas espécies, sendo a Scopara Dulces e o Célia Exitiformes e a Família Solanaceae com a espécie Solano Paniculata. Nos nossos resultados, nós temos então, com as fotomicrografias e as descrições. A primeira família, a Buceraceae com a espécie Prótio Epitáfilo, de ocorrência na moda específica no Jandim, grãos de pólen e monades, pequenos, subprolatos, isopolares, com simetria radial, âmbito triangular, tricoporados, endoaberturas de fácil visualização e equisina reticulada. A segunda família, com a espécie de ocorrência mona específica no Jardim, a família Cubritaceae com a espécie Citruslonatus, grãos de pólen e monades, grãos de subprolatos, isopolares, com simetria radial, âmbito circular, tricoporados e quesina reticulada heterobrocada, com retículos menores próximas a vertidas. Em seguida, integrantes de famílias ocorrência na moda específica no Jardim, a família Cubritaceae com a espécie Petrofona Dubi, que apresentou grãos de pólen e monades, grandes, prolatos feroidais, isopolares, com simetria radial, âmbito circular, tricoporados e quesina reticulada heterobrocada. A família Litraceae com a espécie Lagistroemia índica, apresentou grãos de pólen médios, subprolatos, monades, isopolares, com simetria radial, âmbito circular, tricoporados, endobertura de fácil visualização e quesina escabrada. Da família Plantagenaceae, a espécie Scoparia Ducis, apresentou grãos de pólen e monades, pequenos, subprolatos, isopolares, com simetria radial, âmbito subtriangular, tricoporados, endobertura de difícil visualização e quesina micro-reticulada. Ainda da família Plantagenaceae, a espécie Concellia índica de Formes, apresentou grãos de pólen e monades, pequenos, subprolatos, isopolares, com simetria radial, âmbito subcircular, tricoporados, e quesina piscilada, a micro-reticulada. E por último, a família Solanaceae, com a representante Solano-Paniculata, que apresentou grãos de pólen e monades, médios, subprolatos, isopolares, com simetria radial, âmbito subcircular, tricoporados, e quesina micro-reticulada, com maior espessamento na região apertural. Com isso, nos resultados, observou-se que os grãos de pólen apresentaram simonades, variaram o tamanho de pequenas a grandes, prolatos, subprolatos ou prolatos ferruidais, foram isopolares, radiais, o âmbito variou de circular a subtriangular, tricoporados, com a etisina piscilada, micro-reticulada ou escabrada. A morfologia polínica se mostrou útil para separar as espécies estudadas. E com isso, através da morfologia polínica, é possível diferenciar as espécies estudadas, o que subsidia estudos em parinologia, além de ser fundamental para a compreensão da flora da Mata Atlântica, que aplica uma grande variedade vegetal. O estudo e o registro das espécies nos fragmentos vegetacionais do JP Flores, auxiliam na criação de coleções biológicas relevantes, como o EBAG e a CPP e a Palina Flores, que conjuntamente comemoram para o avanço na pesquisa científica e conservação ambiental. Vale ressaltar que são necessários mais estudos parinológicos na região sul da Bahia, tendo em vista a diversidade da flora da nossa região. as referências e os agradecimentos. Eu quero agradecer à Universidade Federal do Sul da Bahia, ao FCB, pelo incentivo a essa pesquisa, ao meu orientador, professor Dr. Jairson Santos de Novaes, pela confiança e pelos ensinamentos e pelo acompanhamento, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, pelo financiamento à bolsa vinculado ao projeto, agradecer à equipe da Palina Flores, agradecer à equipe do Jair Botânico e do EBAG pela colaboração. Muito obrigada.